Obrigado, Gilmara. Aqui comigo, agora sim, o Fato Político de hoje. E também o programa não é para estar destaqueando fatos políticos, mas esse é extremamente importante. Anota aí. Hoje, hoje, Valadares Filho, enquanto presidente estadual do PSP, ele esteve no Palácio de Verandeiro duas vezes e, na segunda vez, entregou uma carta, segundo o governador Jackson Barreto, sem assinatura, entregando todos os cargos do PSP, partido dele ao governo do Estado, dizendo que não queremos mais e que o governo fique à vontade e fim de papo. E pronto. O governador Jackson Barreto disse o seguinte, preste bem atenção, palavras do governador Jackson Barreto. Disse Jackson que Valadares Filho, segundo ele, pensa pela cabeça do pai, o senador Antônio Carlos Valadares, e que, segundo Jackson, se for eleito prefeito, Valadares Filho, quem vai mandar é o pai, o senador Antônio Carlos Valadares. Aí, eu mantive contato com o senador Valadares e ele me mandou essas mensagens que vou ler agora, porque aqui a gente dá espaço para todos. Palavras de Valadares autorizadas à divulgação por ele. JP, Jackson Barreto, precisa governar e esquecer que eu existo, Valadares. Se o PSP deixa o governo, fez bem. Nem deveria ter entrado, se tivesse atendido ao meu conselho. Eu dizia, sempre eu serei o alvo de tudo, como está acontecendo agora. Continua Antônio Carlos Valadares. Quem deve responder primeiro é o autor da carta, Valadares Filho, presidente do partido e pré-candidato ao prefeito. Vou refletir sobre ataques que sobrarem contra mim, em tudo o que acontece na política de Sergipe. Pergunta o senador. Por que essa tara no senador Antônio Carlos Valadares? Sou um político que cuide do meu barato, com serenidade, sem ofensas e sem maladragens. Não mereço, diz Valadares, a ingratidão e a traição que venho sofrendo. Será que é porque me consideram uma ameaça aos tonos do poder? E que eu possa, diz Valadares, me tornar lá na frente um obstáculo à sua postura, conhecida de imposição de fatos consumados e de apoios automáticos? Palavras de Valadares. Você soube agora o que disse Jackson e acabou de saber o que disse Valadares.